Atravessei Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Atravessei os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 que eu chamego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Atravessei os sete mares e por todos os lugares Por onde andei você me dava a vida Foi uma dádiva da natureza Essa coisa acesa que hoje vejo em ti Não acredito nem que o mundo chora Foi bonito, agora vi você sorrir Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 que eu chamego para mim Tudo que me dá sossego é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Chega, nego, 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 Chega, nego, 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 para Chega, nego, 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 teu chamego, para Tudo que me dá sossego, é assim Chega, nego, 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 vem pra mim Música Tchau, tchau.